Peraí, rapaz, preciso ler o texto pelo menos. Filipenses 4? Sim. Sim, gente. Vamos lá. Pode ir? Beleza. No Rio de Janeiro tem um lugar que foi até preservado, pinturas que tem debaixo dos viadutos, no centro da cidade, de um cara que até estudo que ele seria um profeta, que é o profeta gentileza. E quando você passar até assim com as cores do Brasil e sempre ele começava a sua frase dizendo gentileza gera gentileza. E a gente precisa aprender que a vida é feita de reciprocidade. A gente semeia e a gente colhe. Se você semear coisas boas, irá colher coisas boas. Se você semear amor, você irá colher amor. E diz o texto em Filipenses 4, verso 4 e 5. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Porque se estiver sozinho, mano, não vai conseguir manter alegria. E Paulo diz, repitem, tenham alegria. E ele dá um grande segredo para a gente. Bondade. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. A gente precisa ser bondoso em todas as circunstâncias. A Bíblia diz em todo o tempo ama o irmão. Eu sei, eu sei, eu te entendo. A vida tem azedado a gente. Nós estamos amargos. Nós estamos de mau humor. Já acordamos mal humorados. Mas que tal você fazer uso da alegria e uso da dependência de Deus? Ame o seu irmão como nunca você amou antes. Diga agora para uma pessoa. Liga para alguém. Seu pai, sua mãe. Sua esposa, seu marido, seu porteiro, seu vizinho. Diga assim, cara, eu amo muito você. Cuidado para que você vai dizer, hein? Mas fala para sua esposa. Querida, eu te amo. Meus filhos, eu te amo. Pai, mãe, vocês são importantes para mim. Quero aproveitar e mandar um recado para minha família. Marisa, amo você. Pai, mãe, amo demais. Cristina, minha irmã, meus sobrinhos, meus filhos, meus netos. Vovô, papai, filhão, amo muito vocês.